Fala galera, aqui é o Cláudio do canal SirRobLinux Galera, esse jogo é o Cuphead rodando no Linux E eu coloquei meus sobrinhos pra jogarem, o Thiago e o Lucas Depois de muito tempo eu resolvi gravar uma gameplay dos camaradas Jogando aí um jogo muito difícil pra eles Porque eles são novos jogadores, não são jogadores da fase clássica Que nem eu, que nem muitos inscritos do canal Eu comprei esse jogo esses dias e estou colocando ele aqui na sala pra rodar E resolvi gravar ele jogando Já expliquei pra eles mais ou menos como é que joga Como é que salva o amiguinho, quando consegue E aí eles já passaram de algumas telas E eu coloquei eles pra enfrentar essa planta aí Eu percebi que não é muito fácil não Cara, esse jogo, eu percebi que ele não é fácil Não é fácil Eu ajudei eles a passar de algumas telas aqui Porque eles sozinhos, eles não estavam conseguindo Eu coloquei eles jogarem por jogar assim Só pra eles passarem o tempo né Mas eu percebi que valeria a pena gravar e mostrar pra vocês Como que é essa nova geração A geração do Free Fire A geração do PUBG A geração do Fortnite Jogam muito Fortnite Jogam muito PUBG, sei lá o que Mas quando chega num joguinho mais simples Que nem esse Que não é muito fácil mesmo né Eles não conseguem sair nem da primeira tela Infelizmente, se eu não ajudo a passar das primeiras telas Eles não iriam muito longe E contra essa planta aí não foi diferente Mas vou protegê-los, vou defendê-los Não vou também dizer que eles são completamente Péssimos jogadores não Esse jogo, quando você põe pra dois Ele fica mais difícil Pois é Então se você quer tentar zerar o jogo Mais rápido Tente jogar sozinho Mas se você quiser dar boas risadas Coloque aí A sua família pra jogar com você Ou jogue online com outro coleguinha Pelo Remote Play Mas os dois tem que estar com uma internet Boa hein Galera, eu vou ficando por aqui Tá E devo trazer esse jogo Eu mesmo Eu mesmo jogando ele Talvez desde o início Eu já tô na segunda Eu já tô na segunda tela Vamos dizer assim Mas eu vou voltar do início Só pra vocês verem mais ou menos Como que é jogar ele sozinho Vamos dizer assim Aí fica um pouquinho mais fácil Mas mesmo assim Não é muito fácil não Perde-se pelo menos umas 58 mil vezes Antes de aprender a jogar Aí eu falei pra eles Que tinha uma tela Que é uma nave Que você enfrenta a Dini É um Zeppelin E tal Caramba, nave legal Vamos jogar nave Ah, tá bom Talvez seja mais fácil pra vocês Aí eles começaram a jogar E vou deixar vocês agora Com a gameplay que eles gravaram Que eles jogaram Tentando enfrentar a Dini É um Zeppelin E eu vou ficando por aqui E não percam o próximo vídeo Que vai ser a live No canal Ser Rob Linux Brasil E dias depois estará no canal Ser Rob Linux Games Então, valeu Até mais Tentando enfrentar a Dini 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 a brawl is early brewing it's on it's 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?